A gente começa esse último bloco aqui do nosso jornal falando do estado de emergência do Rio Grande do Sul por conta da estiagem que atinge o estado desde o fim de 2022. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, está articulando então com a bancada e com os Ministérios da Agricultura, Infraestrutura e do Desenvolvimento Agrário a realização então de reuniões para tratar da situação. Simônia, nós temos mais de 240 municípios que estão hoje em situação de emergência. O ano passado também tivemos um grande número de municípios com problema de estiagem que afetou muito a produção de soja, de milho, gado leiteiro, gado decote. O ano passado e esse ano novamente vem essa estiagem. Então nós pedimos agora ao Ministério da Agricultura, Carlos Favro, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira e também ao Ministério do Desenvolvimento Social, porque tem problema de água, abastecimento de água em comunidades do interior e os prefeitos estão levando água hoje em carro-pipa. É um problema, tem que levar água, poços artesianos e principalmente as perdas que nós teremos na soja, que é a cultura mais afetada, junto com o milho. Espero que entre a semana que vem e a próxima semana nós possamos ser recebidos, eu e a delegação que vem do Rio Grande do Sul, representando os nossos produtores rurais. E senador, quais medidas então devem ser colocadas na prática para minimizar esse efeito agora a médio prazo e a longo prazo? Uma das coisas, Simone, é aumentar o volume de recursos para o seguro agrícola. Já é uma demanda que nós estamos fazendo já desde o governo passado. E depois, medidas, Simone, além da questão do crédito rural, eu estou convidando a FARSU, Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG, a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, ligadas também com as serialistas gaúchas, né? E buscando com a própria Secretaria de Agrícola do Estado uma unidade de propostas que nós possamos levar pelas entidades o que eles estão sentindo dos efeitos da estiagem.